RCM. São 11 anos. A Magia da Vida. Na RCM. Magia da Vida. Música, humor e convidados. Descubra a Magia da Vida. Com o Nuno André. Pois é. Olá, a CIC está desse lado. Há uma semana, não, há 15 dias que não nos encontrávamos, não é verdade? Pois bem, tivemos aqui uma sobreposição de trabalhos e, portanto, não foi possível a Magia da Vida na semana passada. Música, humor e convidados. Mas, por não ter havido a Magia da Vida na semana passada, a Vida continuou a ter magia e é sobre essa magia que nós vamos falar hoje. Aquela magia das nossas vidas, a magia que está também na sua vida. Música, humor e convidados. Música, humor e convidados. E porque falar do presente também é falar do passado e há passado que ainda agora é presente. Vamos recordar uma das nossas artistas, uma das vozes mais populares numa música que ficou no seu ouvido. Sou telefonista, vá, não vejo a lista porque demora o horror Sou telefonista, mas não vejo a lista Porque sei o número do amor Toca ou telefona toda hora Toca, toca E se não atendo sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado É do certo alguém apaixonado Toca, toca Toca ou telefona e no momento Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Toca ou telefona toda hora Toca, toca E se não atendo sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado É do certo alguém apaixonado Toca ou telefona e no momento Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Estou? Estou? Por favor, és tu, meu amor Sim, minha beleza Sou eu com certeza Ontem não te vi Escuta, eu não posso viver sem ti Oh, aventura minha Como eu te amo Babazinha Babazinha? Eu sou a Clarinha Clarinha? Não conheço nenhuma Clarinha Oh, meu Deus Ouve engano na linha Toca ou telefona toda hora Toca, toca E se não atendo sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado Ela quem está por si Apaixonado Não me diga Toca o telefone no momento Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Espero, eu espero Espero, eu espero Tocava o telefone E o telefone continua a tocar Aliás, do outro lado da linha Já temos Nunes Forte Olá, Nunes Forte Bem-vindo à Magia da Vida Muito bom dia Bom dia, meu querido amigo Bom dia, ouvintes De facto, o telefone toca a toda hora Para mim, para outros E também para a Maria José Valério Que infelizmente não o pode atender neste momento Já que é uma das artistas Que ao fim do ano Teve um, enfim Covid Na casa do artista Aliás, eles estiveram bastante protegidos O Covid não entrava lá Mas infelizmente Há, digamos, um mês ou dois Vários artistas foram atingidos Uns faleceram Outros realmente Ficaram infectados No caso de Maria José Valério A situação agravou-se um pouco Foi para o hospital Mas graças a Deus Nos últimos dias Depois de ter estado com oxigênio Está a estabilizar E as últimas informações Que possuo É que está Graças a Deus A melhorar Só que realmente Não pode Atender telefonemas Há um amigo Que liga Para a médica E para os enfermeiros E depois costuma Dar informações Porque obviamente Nesta situação Os artistas Não podem atender telefonemas Como é óbvio Nossa amiga E animada Maria José Valério De certeza que está muito triste Porque ela é uma das nossas Ouvintes Aliás Lembrei-me Logo de Maria José Valério Porque Já tem ligado Para si Não é? Perguntar Em que dia Que é o programa Ou os convidados Estou aqui no ano passado Na festa da Ninir Martínez Lembras-te E nunca mais esqueceu Sem dúvida Que tu foste fazer magia Para a Ninir Que tem agora 101 ou 102 Neste momento Também está na casa do artista Está acamada Mas parece-me que a Covid Não chegou ao quarto dela Pelo menos a informação Que tenho Neste momento E assim espero que continue Mas agora Que estamos a falar Da Maria José Valério Queria lembrar Que ela está ligada Também ao Conselho de Máfora Porque durante muitos anos Passou férias E temporadas Na venda do dinheiro Na casa do seu tio O famoso maestro Frederico Valério E já agora Também é justo dizer Às vezes esquecemos Que esta canção Que foi um grande êxito A Maria José Valério Que a ação que tu transmitiste É de 1972 E era assinada Por uma dupla Famosíssima De que já ninguém fala Mas que deu muitos êxitos À música portuguesa O Manuel Paião E o Eduardo Damas Mas realmente A Maria José Valério É sobretudo Recordada Não só como grande artista Neste meio Mesmo que a gente Não a visite regularmente Ou não estejamos com ela Pela grande sensibilidade E amizade Que ela tem Com todos os artistas E colegas Está permanentemente A fazer telefonemas Quando era possível Para saber como estávamos Não se esquece Dos nossos aniversários Quando nos visitavam Num programa de rádio A televisão Que levava sempre Uma brindinha Nem que fosse uma flor Portanto É realmente uma pessoa De uma grande sensibilidade Durante muitos anos Na revista A plateia Ela teve uma secção De reportagens E entrevistas E essas entrevistas E reportagens Eram sempre uma forma De ajudar os colegas Quer os veteranos Quer os novos Com quem ela fazia entrevistas E publicava fotografias E que foi portanto Muito importante E portanto faz parte Daquele grupo Onde se integra O Calvário Onde se integra O Garcia Onde se integra Enfim Integrado a Madalena Iglesias E tantos outros Nós estamos a falar De gente Que já viveu muito Possivelmente não pensavam Aqueles que ainda estão vivos Passar por esta pandemia Estes tempos também Acabam por ser redescoberta Mas o que é certo É que parece Ou parece-nos Não querendo aqui De ser críticas Mas acabando por também fazê-lo Neste momento A comunicação Que é feita Seja nos órgãos De comunicação social Nomeadamente televisão Internet, rádio Parece que Não há outro horizonte Que não seja O da pandemia E o momento Em que as pessoas Estão em casa Uma boa parte Das pessoas estão em casa A altura Em que a cultura Podia entrar Dentro das nossas casas Através Da televisão Que aliás Sempre foi um dos Modos televisivos A cultura Em sua casa Mas o que é certo É qual cultura Qual que é É agulhas É injeções São as vacinas São as desaragatoas É um exagero tão grande Meu querido amigo Que a propósito De falar agora De vacinas e de agulhas Estou-me a lembrar Que todos os dias Há imagens repetidas De pessoas a serem vacinadas É agulhas a espetar Vem essas pessoas Nos hospitais Não se reconhece a cara Mas assim Doentes Realmente deitadas A serem voltadas E realmente Há um exagero Tão grande Tão grande Que repara uma coisa O Presidente da República Quando foi vacinado Contra a gripe Deixou-se Mostrar Digamos assim No momento da vacina E portanto É uma imagem Que correu viralmente Era o Presidente Nudo a cintura Para cima A ser vacinado Bom Desta vez Ele já foi vacinado Ele e o Primeiro-Ministro Contra a Covid Já teve a primeira toma Contudo já não autorizou Que fossem feitas imagens As televisões Não satisfeitas com isso O que é que fizeram? Como não tinham a imagem Do Presidente a ser vacinado Agora Mentirosamente Resolveram mostrar O Presidente a ser vacinado Mas não era a vacina Contra a Covid Era a da gripe É que mostraram Mas tinham que mostrar O Presidente a ser vacinado Ele não queria Mas fizeram Isto é realmente demais Ou seja Há reportagens E mais reportagens Nas rádios E na televisão Sobre Covid Com virologistas A darem também opiniões Umas contraditórias Etc Mas Nada a acrescentam Ou seja Então reportagens de rua É uma vergonha Porque depois há Pequenas entrevistas Ou mesmo em estúdio E põem Digamos O entrevistado A um cantinho Ao lado direito Normalmente E no banho Aparecem as imagens Que nós já estamos Fá-nos ver Quando isto se resolvia Com pequenas reportagens Ou notícias Digamos assim Em que por exemplo Fazia um bloco De informação do país Outro do estrangeiro Como é que se não A ocorrer as coisas E passavam adiante Já não se pode Há pessoas Que já nem conseguem Ver a televisão Por qualquer que seja O canal Estão todos a fazer A mesma coisa E exagerar Neste tipo de informação Não sei se Parece-me ter essa opinião Porque a tua conversa Andou nesse sentido É isso? É A minha mente De facto também me parece Que este exagero Que não ajuda em nada Ou seja Não estamos a esclarecer Todos já percebemos Que o vírus É perigoso Quem quer respeitar as regras Já as respeita Quem não respeita Simplesmente É por princípio Não respeita A regra E por isso Não é isto que vai mudar Não é? O que importa sim É aquilo que é de concreto Aquilo que Nós podemos Materializar Nos nossos lares Para pelo menos Tentar mudar A vida das pessoas Não é? Eu creio Pelo menos eu faço isso Quando me sento Para ver televisão Ou para escutar Rádio Estou à espera Que me ofereçam Algo de novo Que não seja Aquilo que eu já trouxe De fora Não é? E muitas vezes Temos tantas notícias Sobre o mesmo Que tanto deixa de ser notícia Porque só é notícia Aquilo que é Não é notícia Quando o cão morde o homem É notícia Quando o homem morde o cão Não é? E parece-me Que não há notícias Na verdade Ou melhor Elas acontecem Infelizmente tivemos O exemplo De há uma semana Um pouco mais de uma semana De um dos grandes nomes Da cultura portuguesa Que morre E que ninguém fala Ninguém se lembra Então não há outros Acontecimentos Além do Covid Foi importantíssimo Na cultura portuguesa Ele conseguiu Que muita gente Percebesse o que era Afinal a música clássica E passasse a gostar Porque tinha concertos Para jovens Nos liceus Ele foi diretor Da Antena 2 Ele fez programas Para a RTP Pode dizer-se O último Grande comunicador Dos tempos iniciais Da RTP Pois ninguém Noticiou Apesar de Tanto quanto julgo Saber Ter feito uma notícia Ninguém pegou nela Porque hoje em dia Infelizmente Há muitos jovens Que estão nas redações Estão mal informados Não percebem A importância Das pessoas E tiveram três dias Sem falar no assunto Ou seja Foi o jurídico Através de um Apontamento No seu Facebook Que acabou por noticiar Porque teve conhecimento Através de um primo Que é amigo dele Que o maestro Tinha morrido E a partir daí É que se começaram A fazer coisas Isto é espantoso A própria Antena 2 Que aquele senhor Tinha sido diretor E tinha dado Toda uma dinâmica Só Acho que na terça-feira Agora Telefonou ao jurídico A pedir que desse Um depoimento Sobre o maestro É incrível isto Não faz nenhum sentido E sem ter a noção Da importância Que este homem teve Mas enfim Dizes muito bem Foi uma boa citação A vida de facto Continua Aliás Há pouco Escutávamos Maria José Valério Com a música Toca o telefone A toda hora E Continuo a manter Contacto com os meus alunos Porque as aulas Agora são virtuais Não deixam de ser reais Elas acontecem Simplesmente Através do mundo virtual Troquei algumas impressões E foi muito curioso Porque Alguns dos alunos Queixam-se De quê? Então Uma das principais queixas É que os pais Estão em casa E estão Permanentemente Ao telemóvel Ou seja Isto parece que se inverteu Já não são os pais Que se queixam dos filhos Porque neste momento Eles são obrigados A estar à frente De um computador Coisa que Há alguns tempos Infelizmente Já vamos dizendo Há alguns anos Neste caso Há um Quase Daqui por a pouco Vamos dizer dois Mas para já Há um ano Que Dizemos aos nossos As nossas crianças Bom Vai lá para o computador Não é? Vai estudar Vai para o computador O que dizíamos antes Era Larga o computador Larga o computador Larga o telemóvel Agora são as nossas crianças Que se estão a queixar Dos adultos Porque não lhes dão atenção Estão sempre ao telemóvel Mundo forte Daquilo que vai apanhando Com os exemplos dos amigos Das conversas que vai tendo Esta fixação pelo telemóvel Da parte dos adultos Estamos a falar de quê? De uma nova distração? Estamos a falar de uma não aceitação Daquilo que entra na televisão Ou na rádio E por isso o telemóvel Dá-nos um outro tipo de prazer Ou estamos a falar De uma alienação cultural Em torno de uma máquina Que não nos permite Levantar a cabeça E errar em frente? Eu acho que pode ser Uma alienação Porque repara bem Se nós tivermos Um mínimo de informação Vamos reparar Que a maioria A grande maioria Se já há no fake news Nos grandes órgãos de comunicação Então a grande maioria Do que existe Em mensagens privadas Em tantos Facebooks São notícias falsas Não têm nenhum fundamento Alguém lembra-se de dizer uma coisa Todos pegam naquilo E acabam por andarem De realmente a comentar O que nem sequer existe Portanto há uma desinformação Muito grande E isso não leva a lado nenhum A sociedade não melhora com isso E depois há outra coisa Eu próprio já experimentei Para tentar perceber Essa situação De estar a olhar para o telemóvel E a ver essas coisas E reparei Em dias sucessivos Que praticamente São as mesmas notícias São as mesmas As mesmas Informações De Facebook Etc Que estão lá Repetidas Sistematicamente Algumas Completamente vazias Fotografias É uma coisa incrível Não tem nenhum interesse E portanto não percebo Chega a ser doentio Chega a ser doentio Chega a ser doentio De canal único Internacionalmente Programas Que os outros não tinham Mas havia uma cuidada Programação Intercalabra com Momentos populares Canções portuguesas Mas teatro Cinema Selecionado Etc A partir de certa altura Com os muitos canais Nós não melhorámos Nesse aspecto Realmente Temos Programas Que não adiantam Nada à cultura Que antes Pelo contrário Mostra o pior De cada um de nós Verificam-se Que os programas De televisão Não têm Planeamento São feitos Muito de improviso São mais do mesmo Se verificarmos Os programas Da manhã E alguns da tarde O que têm é O cenário Acaba por Mais Cor Nem-nos-cor Ter uma cozinha Ter um espaço De entrevista E por ali Andam Todos lá têm Que cozinhar Todos lá têm Que dizer um disparate Todos lá têm Todos têm Que lá e chorar Porque se não chorarem Um bocadinho Não dá audiência E isto é a televisão Que temos O que é que Dizemos com isto? Sabe que eu Agora vou dizer eu Ainda sou do tempo Ainda sou do tempo E vamos lá escutar Só um pequeno trecho Porque isto qualquer dia Sinto-me velho Mas já tenho um lado Só desista Vamos ver se Os nossos ouvintes Se recordam Quando a televisão Passava Este som E vamos lá escutar Que saudades, que saudades Os Jogos Sem Fronteiras Bom, só faltava agora aqui a voz do Eladio Clímaco A dar-nos as boas-vindas Os Jogos Sem Fronteiras e o toque inicial Da ligação Eurovisão Que foi algo de muito importante E que foi uma evolução tecnológica muito grande A primeira vez que nós estivemos Eu como não sou ligado ao desporto, não me recordo qual foi o jogo Mas sei que era um jogo onde Eusébio estava no estrangeiro e foi transmitido em direto Na altura em que não havia satélites Então foi necessária Uma cooperação para nós assistirmos a este jogo Creio que foi a partir da Inglaterra Que os vários países Até Portugal permitissem que o jogo Passasse nas suas antenas Só assim era possível chegar a Portugal Pente e branco, com dificuldades Mas foi um êxito enorme O país parou mais tarde A Eurovisão, aliás houve ainda Uma experiência muito interessante Chamada Mundovisão Que foi a tentativa de união Queria-se que os países se unissem Para o lado positivo De união mundial da televisão E então transmitiram programas em direto De todos os países Incluindo Portugal De todos, para todos A Mundovisão Nasce com o primeiro satélite Depois, efetivamente A grande organização da Eurovisão Faz um festival Que tem realmente em Portugal Uma ligaçãozita Mas que hoje em dia Não tem nenhum interesse Eu este ano nem vi Porque, aliás, comecei A ter informações das canções E depois confirmou-se Que realmente, tirando o cenário Que era bom As canções Praticamente não tiveram nenhum interesse E então, quer dizer O festival que parava o país Deixou de ter significado Porque as canções São todas iguais Não há grandes intérpretes São convidados compositores Para as suas características Mas que no fundo O que fazem É depois tentar todos Fazer uma balada Para ver se entram na onda E acaba por ficar tudo igual De maneira que E a questão da língua Não é a questão da língua A língua que é tão importante Que é a nossa identidade Não, até já cantam em inglês Deixa-me de cantar em português Julgando que se tornam Mais universais Bom, felizmente Ganhámos com música portuguesa Que eu vivi essa situação Eu acompanhei algumas vezes O festival da Eurovisão No estrangeiro Nomeadamente Quando, por exemplo Quando, por exemplo Foi o depojo do Adeus Que o Paulo Carvalho Estava lá E devo dizer Que o promotor Dessa canção Era o Carlos Cruz Que sabia muito da profissão E conseguiu uma coisa fantástica Que foi Que os outros países Se interessassem pela canção Ele foi ao ponto De gravar Uma versão Em inglês Claro que a canção Ia ser cantada em português Mas em inglês Para quê? Para reunir Aqueles que não percebiam A língua portuguesa Em torno da canção E então Assisti a uma coisa Absolutamente inédita É que Nos ensaios Que normalmente Só está a delegação De cada país Estavam delegações Dos outros países A assistir ao Paulo Carvalho E disse Ele vai ganhar Até porque o Paulo Carvalho Nos ensaios Cantou em inglês E portanto Havia cocktails Etc De promoção Distribuição Destes discos Em português E em inglês E o sucesso Era enorme E ficou a ideia De que podíamos Ganhar o festival Nesse ano E então Houve uma tentativa Junto do representante Da RTP Para que O Paulo Carvalho Cantasse em inglês Ele disse Não, não pode ser Ele tem que cantar Em português E geraram-se Várias discussões Nos bastidores Do festival A que eu assisti Não, não Ele vai cantar Em português Mas foi tal A pressão Que ele resolveu Telefonar para a administração E perguntar Já que havia Uma pressão tão grande E até dos jornalistas Estrangeiros Se podiam cantar em inglês E a resposta foi Não Se o Paulo Carvalho Cantar em inglês Nós estaremos atentos E cortaremos a emissão No momento em que Ele começar a cantar Isto foi o que Eles disseram Bom Para nós Foi um susto Aliás Era o Eladio Corina Que dá por causa O citaste Que apresentava O festival Estava perto dele Estávamos Na expectativa O Paulo Carvalho Disse sempre Que não ia cantar em inglês Que cantaria em português Mas disse Queres ver que ele se engana Ele só ensaiou em inglês Agora vai começar a cantar E se calhar vai cantar em inglês Não Cantou de facto Em português E fez questão De cantar em português O e depois do adeus Mas realmente Naquele momento Houve uma tensão Da parte da divulgação Dizendo Havia pressão da editora Porque ele cantasse em inglês Ele disse sempre Não cante Vou cantar em português Mas a verdade É que Dizemos E se ele se engana Porque realmente Ele saiu sempre em inglês De facto Não se enganou E cantou em português Portanto isto é um pormenor Que vem a propósito Da conversa Que agora Estávamos a ter E que se calhar Não é conhecido De muita gente Não é? Provavelmente não sabrias Deste pormenor Não sabia Não sabia Não sabia Mas eu creio que então Vamos recordar O que conseguiste descobrirem E esta canção Se calhar é engraçado O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por nós Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio Em tristeza E fim Eu te sinto Em flor Eu Te sofro em mim Eu te lembro assim Partir É morrer Como amar É ganhar E perder E esta em flor Eu Te desfolhei Te deste em amor Eu Nada te dei Em teu corpo Amor Eu Adormeci Morri E ao morrer Nasci E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O Ficarmos Só O teu lugar A mais A tua ausência Em mim Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo O meu lugar Sem flor E Desfolhei Depois do amor E depois De nosso adeus O Ficarmos E cantam E cantam mesmo em português Olha, ô Nuno Já agora A propósito Deixa-me contar-te Um outro pormenor Que é engraçado Essa canção Tornou-se uma canção histórica Ela não foi Digamos Construída Para Para pertencer à história Era para pertencer A um festival da canção Mas a verdade é que Um colega Meu Que atualmente Também vive no Conselho de Máfra O João Paulo Diniz Que era meu colega Nos emissores associados De Lisboa Tinha estado Na Guiné E conhecido Alguns elementos Que fizeram parte Do MFA Já tinha havido Uma tentativa De revolução Que não correu bem As escaldas E então Esses elementos Do João Paulo Diniz Contactaram-no E ele esteve Numa reunião secreta No No centro comercial Apolo 70 E então Disseram-lhe que Ele só ficou a saber Que ele ia dar uma senha Só ficou a saber isso Porque era tudo confidencial Devia dar uma senha Que seria a primeira senha Do que viria a ser O 25 de Abril Nesta altura ainda não tinha Essa designação E então Essa senha servia para quê? Para que os militares Da região Militares de Lisboa Os Digamos Os capitães Fossem acordar os soldados E lhes dissessem Meus senhores Vamos para Lisboa Fazer uma revolução Fossem de Lisboa Fossem de Santarém Fossem de Máfra Portanto Esta foi a primeira senha E tinha esse objetivo Que era Preparar as tropas Depois Houve uma segunda senha Que toda a gente Também conhece Que foi Contada Do Zeca Afonso E essa senha Lançada na Rádio Renascença Umas horas Portanto O João Paulo Dirige A senha era o seguinte Ele dizia São 22 e 5 São 22 e 55 Vai cantar Paulo de Carvalho E depois do Adeus Bastava só isso Porque Era o que estava combinado Quando o João Paulo Dissesse aquilo Era o momento exato E saberiam Que então Não tinha havido Nenhuma interferência Da polícia política E portanto Iam tomar Essa primeira decisão A segunda decisão Saída Para Realmente A revolução Foi dada Creio que Às 3 da manhã Na Rádio Renascença Quando O José que Afonso Cantou E o José que Afonso Não cantava Na Renascença Portanto Num programa gravado Essa Bobine Foi integrada Numa emissão E a partir daí Os militares Que já estavam Situindo na Renascença Sabiam Que deviam Sair para as ruas Ainda houve Um outro momento Que foi no Rádio Clube Português Que Foi realmente Lançada A primeira Proclamação Pedindo à população Que ficasse em casa Portanto Todas as rádios Foram envolvidas Nessa altura E a emissora nacional Foi naturalizada E logo a seguir Foi naturalizada Também A RTP Como se sabe Portanto Repara Tudo isto Está ligado Isto tudo Constrói aqui Uma história No fundo E a propósito De uma canção Já vamos Quase a falar Do 25 de Abril Que está quase A chegar Obviamente Portanto Creio que É uma nota Que também É interessante Mas já agora Falámos de artistas Não sei se é oportuno Ainda Tens que gerir O programa Eu gostaria De referir O Artur Garcia Dentro de uma outra Linha completamente Diferente Um artista Que foi da época Da Maria Fátima Bravo Da Simão de Oliveira Esteve no centro De preparação Dos artistas Da emissora nacional Que era Digamos Uma escola Que existia Para ensinar os artistas A cantarem Para ensinarem A estarem em palco Etc Fez também Uma carreira No teatro Participou em festivais Da canção Também no canzinho Da Figueira da Foz Enfim Teatro No teatro No Maria Vitória Ganhou prémios Em Aranda dos Ouro Enfim Cantou por aqui Por ali Foi eleito Para rádio Em 1967 68 69 Gragiu Também em 69 O título De príncipe Do espetáculo Enfim A verdade é que Teve uma carreira Absolutamente notável Mas nos últimos tempos Não tem tido muita saúde Já teve Salvo erro Um ou dois AVCs Esteve hospitalizado Muito recentemente Diziam-me que estava Bastante mal Mesmo assim Recuperou E Agora voltou ao hospital Nos últimos dias Outra vez Creio que Com um novo AVC E a situação Está mais complicada Neste momento Aproveito para dizer aqui Ao Artur Garcia E aos seus familiares Amigos e admiradores Saudar e desejar Melhoras E que enfim São difíceis De conseguir Mas espero Que isso venha a acontecer E aqui portanto Na magia da vida Pelo menos Estamos a lembrar-nos Dele Estamos a recordar Um grande nome Uma figura Em parte Na cultura portuguesa Mas também É verdade que ele Nos cantou E encantou E agora que estamos A falar em magia da vida Com a ideia De uma porta secreta Não é? Cada um de nós Tem uma porta secreta Todos temos uma porta secreta Que pode chegar ao amor Não é? Vamos lá saber Afinal Qual é que é a chave Que abre A sua porta secreta O que tens dentro do peito Não me digas que não É uma porta secreta Em vez de coração Eu sei Quem é que te viu Andar atrás de alguém Nunca Já se descobriu Que não gostas de ninguém Se é uma porta secreta Seja lá como for Hei de abrir com a chave Que é feita só de amor Juro Hei de descobrir O que lá dentro tem Juro Hei de conseguir Um lugar Para mim também Com importância Pois à distância Se alguém te quer falar O que pretendes Se não atendes Quem vive para te amar Que tens dentro do peito Não me digas que não É uma porta secreta Em vez de coração Eu sei Quem é que te viu Andar atrás de alguém Nunca Já se descobriu Que não gostas de ninguém Se é uma porta secreta Seja lá como for Hei de abrir com a chave Que é feita só de amor Juro Hei de descobrir O que lá dentro tem Juro Hei de conseguir Um lugar para mim também Um lugar para mim também Um lugar para mim também A porta secreta De Artur Garcia Uma justa homenagem E com o desejo Que as suas melhoras Ou das suas melhoras Bom, e já está na hora Para o nosso apontamento cultural Com o professor Francisco Queiroz Ora, Francisco Já está desse lado Olá Olá, Nuno André Nuno Esforte Viva Bom dia Boa tarde Ou boa noite E também Amantes e falantes De língua portuguesa Muito bem-vindos Estejam onde estiverem A sintonizar este magnífico programa A Magia da Vida E Nuno André Repare Que não era para estar a ouvir o programa Consegui No meu automóvel Sintonizar E ainda bem Por essa Resitação histórica Que o nosso grande Nuno Esforte conseguiu E vou modificar E vou modificar O que estava previsto Porquê? É a magia É a magia de estarmos em direto É o encanto da rádio E é o encanto deste intercruzamento É que, na realidade Falar de E depois do Adeus É falar do José Niza E falar do José Niza E desta canção É lembrar A muitos E se calhar dizer A muitos também Para a primeira vez Que a letra desta canção É um corte e costura Eu vou descodificar É o entrelaçar De pedaços De frases De cartas De aerogramas Trocados Entre a esposa De José Niza E o próprio José Niza Então Jovem Alferes Miliciano Que chegava a Angola E de facto O estar só É aquilo que eu E muitos milhares de jovens Da minha geração Sentimos Quando chegávamos a Angola No meu caso A Guiné Ou a Moçambique O José Niza Tinha casado Há pouco tempo Curiosamente Eu também Há meses Já A minha esposa Já estava Grávida E eu só soube Que o meu filho nasceu Passado oito dias De ele ter nascido E só o conheci Três meses Depois de ele ter nascido Porque vim de férias À denominada Metrópole Mas isto não conta Este aspecto pessoal Veio apenas Por solidariedade Com o José Niza Que infelizmente Já partiu Mas portanto Importante é E está aqui O portanto Conclusão De que A canção Serviu Serviu Para a senha Para as tropas Saírem Conforme foi explicado Afinal O próprio poema Narrava Na íntegra E de que maneira A vivência De um jovem casal A quem O marido Neste caso O Alfeu Luciano José Niza Tinha ido Cumprir O seu serviço O seu serviço Militar Bom Obrigado Nuno André É assim que A magia Está Está a ouvir Não está Sim sim Perfeitamente Pronto E já agora dizer Que hoje Trago apenas Notícia De correntes Escritas Curiosamente O ano passado Quer eu Quer o Nunes Forte Quer a A própria Jornalista Aí da Rádio Conselho De Mafra Curiosamente Estivemos em Direto Da Pobre Varzim Foi lá Que estuda Já ia Contaminado Deste vírus Assistiu a Todo O encontro Literário E depois deu Entrada No hospital Estamos a Entrar Então Agora Nas correntes Escritas Deste ano Que é a 22ª edição Do que é Talvez O conhecimento Literário Mais importante Do nosso país Irá Demorar Até 27 de Fevereiro E onde vai Ser atribuído Mais uma vez O prémio Literário Fundação Doutor Luís Rainha Corrente Escrita E Já obras Selecionadas Desta vez É poesia Rapidamente Livros De Jorge Sousa Braga De Ana Luís Amaral De Guida Nunes Barata De Rita Taborda Duarte Maria Teresa Horta De Filipe Leal De M. Pires Cabral De Fernando Guimarães Nunes Júdice Alcaná Ferraz E Emanuel Magdalena Se pulga Terá Obviamente Um momento Um momento Importante De Evocação Vão Para Internet Como Também Podem Para Internet Agora Visitarem Museus E não Se esqueçam De que Muitos teatros Em Portugal Estão a disponibilizar Peças Para Via Via De Teleconferência Via Zoom Ou Outras Plataformas De Transmissão Não Percam Não Deixem De Ocupar O Vosso Tempo Em casa Por último A dizer Que Mafra Na terça Feira Houve E Festa Festa No Rotary Plume Mafra Como Em Todo O Mundo Rotary O Movimento de Rotary Festejou 116 Anos Foi De facto Em 1905 Que Um Conjunto Homens Livres E De Vons Costumes Fundou Um Movimento Que Tem Assento Não Nú Que Preza Ser Útil Aos Outros O Lema Central É Dar De Si Antes De Pensar Em Si E Em Todo Mundo O Que Rotary E As Rotary Fazem Não É Mais Do Que Na Área Da Saúde Da Educação E De Caminhar Para A Paz Serem O Texto Aos Outros Dizer Estão Convidados Que No Sábado Às 21 Horas Eu Próprio Estarei A Animar O Quinto Chá Poético Rotário Luz O Brasileiro No Facebook Será Transmitido Em Direto Quem Quiser Mais Pormenores Já Sabem Encontros Ponto Poesia Arroba Gmail .com Encontros Ponto Poesia Gmail Arroba Gmail .com Nuno André Um grande abraço E que vou Recordar Esses nomes Já agora Dizer-vos Que o Artur Garcia Foi Alvo De um Tributo Prestado No Espetáculo Chapitou E Também No No Bar Que Não é Felicidade Porque o Bar é Carismático Ainda À noite É Uma Criança Na Praça Das Flores No Bairro Alto Por Esse Grande Homem Do Espetáculo Que é O Carlos Carlatti Sim Era um Espetáculo Transformismo Mas no Meio Havia Uma Invocação De Grandes Artistas E o Arturo Garcia Foi Um Uma Vez Um Dos Artistas Convidados Nuno André Um Grande abraço Um Bem Ajo A Todos E Sejamos Dignos Das Pessoas Que na Área Das Letras Da Música Do Teatro Cinema Deram Portugal Para Além Fronteiras Muito Obrigado Bom Digo E é Sempre Um Momento Importante Um Momento Cultural Aliás Dizíamos Há pouco Que Nem Sempre A Oferta Que Temos Em termos De Televisão Internet Nem Sempre É Tão Cultural Como Desejaríamos E Por Isso Mesmo O programa A Magia Da Vida Que pode Acompanhar Aqui na RCM Rádio Do Conselho de Mafra E Também Na Rádio Ribatejo Certamente Que será Mais do que Um Apontamento Já Estamos A Falar De Uma Marca Semanal Para A Sua Cultura Unos Forte Propostas Sempre Interessantes E que mostram Que Precisamente A cultura Não Para Não É A pandemia Não Parou A cultura Pode ter parado O trabalho Mas não A cultura É Sempre Muito Importante Este Apontamento Que o Professor Pina Que faz E na Sequência Do que Ele disse Que acrescentou Elementos Também Muito Interessantes Em relação A canção Que tínhamos Falado Que foi A pressanha Do 25 De Abril E Depois Do Adeus Eu agora acrescentaria Também mais um Evento Que vou sugerir Que é A conclusão Do ciclo De Música Popular Portuguesa Ou melhor Música Tradicional Portuguesa Raízes Um ciclo Que tem estado A decorrer Regularmente No facebook Da câmara Municipal Em direto Online Semana passada Foi a Filipe Apais E desta vez Vai estar O João Afonso O João Afonso Num concerto No próximo sábado Às 21 horas Aliás Eu tenciono Conversar Com o José Afonso Para apresentar Amanhã Uma notícia Mais destacada Na informação Regional A propósito Dessa Vinda Do João Afonso A Mafra Para quem não Saiba João Afonso É filho De uma irmã Do Zeca Afonso Viveu em Moçambique Até 1978 Estudou agronomia Foi colega De José Eduardo Água Lusa Tem imensas Influências Não só Do Tio Mas outras E está a desenvolver Projetos muito Interessantes Na música Tradicional Portuguesa Temos feito Concertos De muita qualidade Aliás É com alguma Expectativa Que nós Iremos Escutar Este artista No próximo sábado Em direto Na página do Facebook Da Câmara Municipal De Mafra 21 horas Não esquecer Certamente Podemos ilustrar Também Essa apresentação Desde já Com uma canção Por O João Afonso Verdade Aqui está Ela As histórias Que contavas Lá da Alteia A bola No telhado Da vizinha O branco No amarelo Dei E a calça Sem bainha A varã E a calça Sem bainha A semana Na bahia A pesca A linha A vizinha Que querias Da montanha Fugiste um dia Para Kilimanjaro Seria o jeito Sábio De um cocoan A falar Sobre um céu Claro A marinha A falar Sobre um céu Claro A madeira A marinha De pau preto Uma pá A montanha Vou de boleia Agora vou De boleia Em boleia Agora vou voltar A ser menino Para ouvir silêncios Sobre a lei Visitar-te em São Francisco Sobre a lei Visitar-te em São Francisco O achei Sobre a lei A subir Tudo o que lê A gavinha Numa noite De dezembro Deixaste o sol na praia Dinhamban No cais da ponte O dia do vapor Amigos que para longe A pátria ban Num retrato de esplendor Ventoinho Num retrato de esplendor Casuarina Ventoinho Quilino Saga e calor A cantina Com o sabor E fico com o sabor Das leituras Percorro a vossa esteira Pelo mar Com um baú De histórias De aventuras Vou morrer Em Sanzibar Tudo lento Vou morrer Em desastres Que contavas Lá Tudo lento Vou morrer Deixaste o sol Na praia Dinhamban Tudo esqueço Vou morrer De histórias Que contavas Lá Vou morrer Deixaste o sol Na praia Dinhamban Tudo esqueço Vou morrer Agora vou de domer Em torre De histórias Que contavas Lá Também Bom, Nunes Fortes Apelos vistos Razão Ou razões Não nos faltam Para de facto Acompanhar Esse momento cultural Olha, já agora Eu gostava de dizer Que o João Afonso Tanto quanto Jogo saber E por isso amanhã Tenciono fazer um direto Como eu Na informação regional Às 10h15 Não só apresentará Sucessos No seu concerto Intitulado Viagem Como creio que Hoje vai estrear Ou apresentará Umas canções Do próximo disco Muito pouco conhecidas Portanto Mais um momento De interesse Para escutarmos E vermos Na página Do Facebook Da Câmara Municipal No sábado Às 21h Em direto O seu concerto Olha, eu estou a olhar Para as horas Já não falta muito Para terminar o programa E queria-te lançar Um desafio Se não estiveste preparado Desculpa Se tu Não tens Uma das tuas Famosas crónicas Todas as semanas Públicas No jornal E Que possas Ler Aqui Porque há muito tempo Que não divulgas Essas crónicas Na rádio Acho que fazia sentido Ouvirmos Porque são muito interessantes Há realmente Muitas pessoas A seguirem Todas as semanas Nesses textos E depois Se houver tempo Ainda te proponho Apresentarmos Um outro tema musical Pode? Pode, pode, pode Agora foste apanhado Surpresa Fui apanhado Não imagina Aqui o corrupio Neste estúdio Para se chegar Ao computador Tens esses textos No teu telemóvel E portanto Facilmente Podes aceder Não é? Muito bem Então neste caso Vou aceitar O convite E partilhar Com os nossos Ouvintes Se calhar Ia mesmo Para Apesar de não Não Os apresentar Há algumas semanas Eu creio que É muito oportuno É muito oportuno Este que foi publicado Dia 19 de Fevereiro Portanto Não foi há muito tempo Há uma semana E o título é Viver a verdade A mentir O ambiente que se vive À volta do fogo Propicia pensamentos Memórias Reflexões As chamas Devoram Cada pedaço De madeira Fascinam-nos Pela força Que têm Pelo seu poder Destrutivo Há muito Que encaramos O fogo Como um elemento Divino Que revela Purifica E aconchega Ao longo da história Queimámos Ofrendas E incensos Acendemos Lamparinas de azeite Velas de cera E iluminámos As imagens Para nós Sagradas Além de troncos Também queimámos Cartas Fotografias E muitas Outras Recordações Foi assim Que este ano Passei o meu carnaval Perto do fogo Em família O mesmo carnaval Que nos habituámos A festechar Com euforia Excesso Ao ritmo Da música Da dança Do colorido Das máscaras E da diversão É carnaval Ninguém leva a mal Dizem Talvez seja O espírito Carnavalesco Que faça com que Mesmo nas noites Geladas O calor humano Se sinta Nas ruas Mais estreitas Onde os corpos Se tocam Colidem Onde os adereços Se embaraçam Disfarçamos-nos De heróis Vilões Animais E muitas outras Criaturas Tão originais Quanto a nossa Imaginação Consegue alcançar Vem-me à memória Um certo disfarce De muscoteiro Que usei durante Um certo carnaval Quando era criança Gostei tanto Do chapéu Que compunha Aquela indumentária Que quis continuar A usá-lo Depois da festa Ter acabado Lembro-me Também dele Era vermelho Tinha um penacho Enorme Uma faixa preta E uma fivela dourada Tudo poderia ter sido Perfeito Mas os hábitos Que os adultos Têm de dizer Não Às crianças Roubam aquele Momento De felicidade Ainda hoje Me pergunto Qual a verdadeira Razão pela qual Não me deixaram Sair de casa Com o meu chapéu De muscoteiro Por mais Que me explicassem Que o carnaval Tinha acabado Eu queria continuar A usar aquele lindo chapéu Mas não foi possível E assim Se perdeu Um muscoteiro Não é que o hábito Faça o monge Mas os sinais E os rituais Ajudam-nos A viver Mais intensamente As nossas convicções Não tomo por certo Que devamos viver A verdade Como se de uma mentira Se tratasse Mas talvez Porque há quem o faça Haja mais gente Nos teatros Do que nas igrejas É que os rituais De fé Por exemplo Se não forem Vividos com Autenticidade Ficam muito Aquem do carnaval Facilmente Perdem o brilho Amputam os corpos Retiram cor à vida E confundem A inocência À criança Que eu fui Não permitiram Cumprir o ritual De usar o chapéu De mescoteiro Mas aos lobos Deixas Que se vistam De cordeiros Aos malandros Que se disfarcem De responsáveis Aos gatunos Que se apresentem Como benfeitores E às bestas Que se mascarem De bestiais Seja como for Viemos do pó E ao pó Voltaremos Boa É difícil Regerir tudo isso Não é? Meu querido amigo Só espero que um dia Tenhas um chapéu deles Para o filho Está guardado Está guardado E que ele goste Tanto do chapéu E de chapéus Como o pai Ora bem Já vejo Que falta pouco tempo Está quase a terminar A magia da vida E portanto Eu proponho Uma apresentação breve Para uma grande artista Mas Com um desafio Para ti Tu sabes Como é que se chama Anitta Guerreiro? Não Confesso que não É um nome estranhíssimo Chama-se Bebiana Guerreiro Rocha Cardinari Foi realmente Na apresentação Do comboio das 6 e meio Um programa rádio publicitário Que havia Que o Marcos Vidal A ouviu pela primeira vez Num concurso Mas retirou do concurso Imediatamente E foi a estrear No café Luz Com o nome artístico Danita Guerreiro E a Anitta Guerreiro Ficou até hoje Com tantos e tantos sucessos Teríamos muitos minutos De necessidade Para falar dela Mas acho que Vale a pena Escutá-la Ela neste momento Vive na casa do artista Com alguma tristeza Porque está fechada Por causa da pandemia A casa onde ela trabalha Que é o FAIA Onde ela Pelo menos atuava Três vezes por semana Até ser encerrada Por isso acho que Ficará muito bem aqui Com a alegria Que ela sempre transmite Num tema Que toda a gente conhece Que é o Cheira Bem Cheira Lisboa E assim então Nos despedimos Nunes forte Despedimos dos nossos ouvintes Um grande abraço Para si Um abraço Aos nossos ouvintes E já sabem A alegria Apesar de tudo Que possa acontecer A nossa volta Nós o que temos de fazer É Bom Escutar Quem nos fala Não só através Do telemóvel E Além de tudo Devemos Saber Qual a chave Que abre A nossa porta secreta Quando assim for Bom Talvez possamos dizer à vida Cheira bem Cheira A Lisboa Lisboa já tem Falma Cheira à lua Cantar Esta madrugada Sorrateira E o primeiro Elétrico Da rua Faz cor Com as chinelas Da riveira De sol De cheira A terra prometida Procidões Tem aí o cheiro A rosmanir Nas tascas Da viela Mais escondida Cheira a iscas Com ela De avio Um craveiro Numa água Portada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa A florir Na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata A fregata Que se ergue A fregata A fregata Que se ergue Na proa A varina Que tem Nem passar Nem passar Cheira ao bem Porque são De Lisboa Lisboa Tem cheiro De flores E de mar Lisboa Cheira aos cafés Do rocio E o pago Cheia sempre A fregata Cheira à castanha Assada Se está frio Cheira à fruta Madura Quando é frão Dos lábios Tem o cheiro De um sorriso Mas risco Tem o cheiro De cantigas E os rapazes Perdem o juízo Quando lhes dá O cheiro A raparigas Um craveiro Numa água Fortava Cheira bem Cheira a Lisboa Uma roca A florir Na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata Que se ergue Na proa A varina Que tem Nem passar Cheira ao bem Porque são De Lisboa Lisboa Tem cheiro De flores E de mar A magia da vida Na RCM Magia da vida Música Humor E convidados Descubra a magia da vida Com Nuno Madre Abre a magia da vida Abre a magia da vida Abre a magia da vida Obrigado.